É hora de fábrica dos óculos por aqui e vocês devem estar se perguntando o que existe em comum entre eu e o Gustavo. A cor, né? Eu poderia estar com esse teu óculos? Pode, né? Ah, vamos lá, né, gente? Olha que óculos lindo. Gente, hoje eu descobri que eu fui colocada em promoção também junto com os óculos. O que que é isso? Ele me pediu pra usar uma roupa dessa cor, coloquei essa camisa, pra gente poder mostrar pra vocês, ó, essas armações incríveis aqui e todas as armações que tiverem esta bolinha, desta cor, ou seja, ó, da cor da minha camisa. É a promoção da Carmen, né? Bom, se a promoção é minha, a turca que mora em mim vai baixar. Ah, agora deu. E é óbvio que eu vou querer preços diferenciados com os meus telespectadores, tá? Comigo não brinca. Vamos lá. Peraí que eu vou separar aqui alguns pra gente provar. Tu viu que é tudo marcas boas, cara? Olha aqui. Sim, quais são as marcas que temos aqui, ó? Carmin, Vogue, Sabina Sato, Steppen, Carreira. É isso mesmo. Olha aqui. Ó. Lindo, Zé. Bom, Zé. Tem de tudo. Olha. E tudo entrando com um preço bom, né? O que que tu chama de preço bom? Vamos começar a negociar. Agora eu viciei nesse negócio de negociar com ele. O que que tu chama de preço bom? Ó, R$480 é bom. R$480, qualquer uma dessas aqui? Qualquer uma dessas. Tá caro. Ai, ai, ai. Não, nem começa, porque comigo tu sabe assim, ó. Eu vou até... Vamos lá. R$320. O que que vocês acham? R$320? Vocês acham que tá bom? Olha só, imagina um Carmin, um Carreira. Por R$320 é dado, né? Ah, não. Eu quero mais. O telespectador merece. Como é que eu vou comemorar os 10 anos de fábrica dos óculos dentro do meu programa se tu não fizer o que eu tô dizendo? R$250, então. Tá bem pago, R$250. Olha aí, as armações lindas. Olha aqui, gente. Você pagaria R$250 pra essa armação? Ah, não. Mas eu quero mais. Vamos lá. Ó. Até porque tô precisando de óculos. Quero um pra cada coisa de roupa. Tá, então... Vamos lá. Vamos bater o martelo, então. Quanto? Qual é o preço final que tu me faz? E eu não vou ficar aqui chorando. Não. Choro é lindo. Choro é lindo pra qualquer um. Olha aqui, ó. Azul. É lindo, né? Bão. Vê a leveza dessa? Que é de leve. Meu Deus. Olha esse stepper aqui. Qual? Este? Esse aqui. Fibro de algodão. Não. Esse aqui não pesa nada. Ele pesa 8 graus. Absolutamente nada. Tu pode ficar o dia inteiro de óculos que tu não cansa. Porque chega aquela hora que a gente cansa, não é? Ah, Gustavo. Me diz uma coisa. Tá, não foge do assunto, Gustavo. Vou rolando aqui. Vamos bater o martelo, então. 159. Ah, agora sim. Promoção da Carmen, 159. Agora ele falou minha língua. 159. Qualquer um desses que tiver a bolinha dessa cor, a gente. Ninguém vai esquecer. 159. Então entrou na fábrica dos óculos, tem essa cor, podem falar que é o preço que quiserem. Vocês vão dizer. Não. Essa é a etiqueta da Carmen. 159. E do óculos do Gustavo. E do óculos do Gustavo. Tá bom? 159. Acho que eu consegui um baita negócio pra vocês, não é? Então aqui, ó. É a hora de fazer o seu óculos novo. Ou quem sabe pedir vários óculos pro marido, pros filhos de Páscoa. Isso aí. Não é? Daqui a pouco vem dia das mães, dia dos namorados. Em vez de dar um chocolate, dá um óculos. Dá um óculos. Faz o óculos novo, a fábrica dos óculos apronta pra você em tempo recorde, porque tem laboratório próprio. E a fábrica dos óculos também faz aquele atendimento domiciliar. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de Encontro com a Nova York. Há uma quadra da Benjamin Constant e só lá você compra esses óculos aqui com essas marcas incríveis. Mas tem que ter essa etiqueta por 159. É isso aí, fechado? Fechado. Olha que tu te comprometeu comigo aqui ao vivo, hein? Tudo certo. Fechado.